Mais de 50 carros já foram riscados pelo vândalo na praia do Morro em Barapari. Ele não gosta de danificar carros populares. A implicância dele é contra carros de luxo. Mercedes, Captivas, Infiniti, Hilux e vários outros. Preste atenção nesse homem de bicicleta. Ele vai riscar um carro. Ele faz o risco com um canivete. Nessa cena, ele sobe com a bicicleta na calçada para arriscar uma captiva azul que está estacionada atrás do veículo vermelho. A gente não tem notícia de nenhum carro mais simples que ele tenha arriscado. Só carro importado e carro novo. O vândalo mora nessa casa na praia do Morro. Anderson Braga Catânio tem 37 anos. Era capitão da polícia militar no Distrito Federal, mas deu baixa e mudou-se para Guarapari. Segundo declarações prestadas pelo pai dele, o filho tem distúrbios psicóticos e, por isso, pode estar riscando os carros na cidade. Os moradores dizem que ele tem um temperamento agressivo, já agrediu policiais e até ameaçou juízes na cidade. Os proprietários de veículos na Praia do Morro, em Guarapari, estão muito assustados com o vândalo. Com muito medo de parar o carro na rua, porque você não sabe que você para o carro às vezes meia hora, quando você volta o seu carro pode estar arranhado. E não é um risco, como a gente vê, que às vezes acontece, aquele risco pequeno, que você acha que alguém passou ali, não. É uma coisa que vai do farol até a lanterna mesmo, a intenção de prejudicar mesmo o dono do veículo. A polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão e invadiu a casa de Anderson Braga Catânio na terça-feira, suspeitando que ele tinha armas em casa. Não encontraram armas, mas acharam muita munição, facas e espadas. Ele está preso por causa da apreensão feita pela polícia na residência dele e não por causa dos riscos nos carros em Guarapari. Ao riscar os carros, o vândalo cometeu crime de ação privada e precisa que as vítimas façam mais que registrar ocorrências na polícia. Esse tipo de ação é ação privada, está capturada no artigo 30 do Código de Processo Penal, cabe à vítima fazer a representação. Se está identificado quem são os autores ou o autor, faz diretamente ao juiz para que seja instaurado um processo contra essa pessoa. Se ainda não tem a identificação, você pode fazer a representação junto à autoridade policial para que ele possa instaurar o inquérito e investigar os fatos. Você vê vários veículos danificados pela ação agressiva dessa pessoa, que já está identificada, mas é importante também que as vítimas contratem um advogado para que seja feita essa representação para responsabilizar esse cidadão que está danificando vários veículos na cidade de Guarapari. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL